E aí galera, eu sou o Ed Oliveira do canal Tecnobrazuca, se é tua primeira vez aqui não esquece de deixar teu like não esquece também de se inscrever no canal, dar uma olhada nos últimos vídeos que eu publiquei só novidade top, só smartphone show de bola, acabaram de ser lançados e já estão aqui no canal vocês que sempre dão a força aí, muito obrigado, mas deixem o like aí galera, vamos chegar a mil, mil likes que vocês me incentivam a continuar produzindo conteúdo aqui pro canal e eu só tenho a agradecer a vocês que tem participado aí nos comentários, até mesmo os haters que vêm aqui me xingar e tal dizer que eu não sei nada, que eu sou burro, etc, enfim, sejam todos bem-vindos aqui e deixem os comentários sobre esse vídeo esse vídeo vai ser testando o Xiaomi Mi Mix 2S por um dia, é a primeira vez que eu uso um flagship top de linha da Xiaomi sempre muita gente me pediu no canal e eu finalmente pude trazer um, esse é o Xiaomi Mi Mix 2S famoso pelas bordas, né, infinitas, né, e a Xiaomi lançou também o Mi Mix, não, Mi 8 na verdade e ele é outro flagship, espero trazer em breve aqui pra vocês, mas por enquanto vamos de Mi Mix 2S já tô testando a câmera frontal dele aqui em Full HD e esse vai ser um dia bem penoso pro Mi Mix 2S porque eu vou viajar, então vai ser um dia que eu vou utilizar ele bastante, utilizar ele ali na internet enquanto eu aguardo meu voo, né, vou ver se eu consigo fazer umas fotos legais pra vocês e vou publicar no vídeo beleza? Então vamos lá, mais uma vez, não esquece teu like aí, pô! vamos lá, então começar a utilizar esse poçante chinês, né, vocês gostam desses adjetivos, né, monstruoso, né, poderoso galera gosta desses termos, então vamos lá, vamos usar esse poderoso aqui, esse poçante da Xiaomi e olha só, 9h40 galera, tirei ele da tomada às 9h, ainda não utilizei ele direito a não ser pra fazer o vídeo introdutório, ok? Então vamos lá, essa é a tela de bloqueio, vamos ver se eu consigo acessar ela com um tapinha deu, muito legal, você não precisa apertar o botão e o Xiaomi Mi Mix 2S galera, não tem o desbloqueio facial, então isso ele fica um pouco atrás aí dos concorrentes de repente a Xiaomi lança um software, né, pra te ajudar a desbloquear com a face mas eu acho muito difícil que isso aconteça, justamente porque a câmera está lá embaixo e quando você segura o aparelho assim, ó, você pode ver que a palma da tua mão meio que atrapalha então duvido que vá ter esse recurso, ok? Mas tem lá o sensor das digitais e você acessa bem rápido, basta clicar, parece ser bem rápido então você vê que eu já baixei alguns aplicativos aí na MIUI e agora eu vou botar o chip e sobre o chip também, muito importante falar que esse chip, essa gaveta do Mi Mix 2S não tem não tem o micro SD, tá bom gente? eu estava usando meus chips de reservas agora eu vou colocar meu chip principal pra ver e esse é o Mi Mix 2S Global, gente então ele tem o 4G, funciona normal no Brasil tudo que você precisa saber é se ele tem a banda 7 e tem a banda nova também que está vindo aí dos televisores, né que está sendo liberada aí dos televisores e tal então tem essa banda nova então vamos ver ele está reconhecendo aqui a operadora vamos esperar o sinal 4G, tá vendo? o 4G está disponível e já noto também aqui que a bateria não mostra pelo menos por padrão a porcentagem, né vou mudar aqui deve ser em algum lugar aqui no eita, ó gente, olha só é muita coisa, né muita coisa pra configurar aqui você tem que explorar esse telefone é uma verdadeira exploração você se torna um verdadeiro Indiana Jones explorando aqui o menu de configurações da MIUI, né MIUI, acho que é MIUI 8 ou 9, não sei deixa eu confirmar aqui tá aqui, ó versão do MIUI 9.5 estável MIUI Global então o telefone pronto pra ser usado em qualquer lugar deste planeta lindo, pessoal muita, muita coisa pra você acessar aqui nas configurações e repare, olha só eu já botei o telefone pra ser utilizado com gestos você desliza pra cima você tem acesso ao menu home, né a tela home inicial você desliza aqui do lado e você volta pro pra página anterior, né o botão voltar e você desliza e segura você tem acesso aí aos aplicativos recentes então essa é a solução que a Xiaomi dá pros gestos, né lembrando mais uma vez que o Android P vem com gestos também e vamos ver se a Xiaomi vai fazer o dela ou se vai adotar também o do Android olha só como é bonito esse Xiaomi Mi Mix 2S galera a Xiaomi fala de parabéns aí por entregar um telefone muito bem construído ele se sente bem sólido nas mãos gostoso de pegar tem uma ergonomia legal obviamente ele vai ser liso porque a traseira dele é de cerâmica e vai também pegar a sujeira das tuas mãos, né então não tem jeito aí você passa uma fandelinha que ele fica ali bem bonito e tal bem reluzente e devo dizer aqui que o design da parte traseira dele é um design já conhecido, né tendência não dá pra fazer, gente celulares que o módulo da câmera não seja pra esse lado que não seja nesse formato aqui que as duas câmeras não estejam nesse módulo e o LED é impossível, galera é questão de engenharia é nova tendência todos os telefones do mundo vão vir com o módulo aqui e o primeiro a fazer isso foi o Zenfone 5, né então tá todo mundo copiando o Zenfone 5 o design originalíssimo e tudo bem não tem problema nenhum é a tendência e não tem como fazer diferente e aí você tem a cerâmica na parte de trás você pode achar que é vidro mas não é é uma cerâmica dá uma sensação diferente ali do vidro não sei te dizer não sei se é só impressão minha tem também o sensor das digitais enfim um design bem clean e bacana ainda tem ali o Mi Mix Design by Xiaomi esse letreiro aqui eu achei que ficou perfeito ali atrás um design bem clean na parte da frente a tela infinita né bordas mínimas aqui na parte de baixo você tem borda e você tem a câmera como eu já mostrei no unboxing eu não sei por que eles não conseguiriam fazer ele assim com a borda grande pra cima mas deve ter alguma explicação né enfim não sei mas vamos lá continuar usando o telefone mas podemos mudar as pessoas para lá não sei não sei eu que eu que eu Tchau, tchau. Tchau. E aí galera, tô aqui no meu destino já, tô em Fortaleza, Ceará. Você que é assinante do canal é daqui de Fortaleza, é do Ceará, deixa teu like aí, deixa teu curtir. Vou aproveitar um pouquinho dessas praias cearenses maravilhosas. Enquanto isso eu testo aqui a câmera frontal, o vídeo da câmera frontal do Mi Mix 2S. Eu espero que não passe ninguém atrás de mim aqui e me leve o telefone. O Uber me fez aí um terrorismo dizendo que a cidade tá bem violenta, então eu tenho que tomar cuidado, né? Mesmo assim tô me arriscando aqui por vocês. Então acho que eu mereço esse like, hein? Em plenas férias, fazendo vídeo pro canal pra vocês que querem comprar o Mi Mix 2S. Já dá pra ter uma ideia aí do som e da qualidade de imagem em low light da câmera frontal do Mi Mix 2S. Olha aí galera, que pizza, hein? Parece que tá boa, pizza de carne de sol aqui no Ceará. Segundo os caras aqui do Vignoli, essa é a melhor pizza de Fortaleza, eleita a melhor por oito anos seguidos. Já tem um pratinho aqui, ó, de macarrão com camarão. Galera, são nove horas o horário lá de Manaus, nove e pouquinho. Já tem então doze horas que o telefone tá ligado, ele tá com vinte e cinco por cento de bateria. Eu nem utilizei muito, né? Porque eu passei três horas viajando. Mas ele tá com vinte e cinco por cento de bateria. E cara, essa câmera frontal, olha... Sei não, viu? Acho que eu vou ter que falar mal dela, porque... É muito chato, cara. Vai ter que ficar girando o celular pra tirar a foto frontal. Especialmente se você quiser tirar uma foto, uma selfie, na horizontal. Meio chato, viu? Mas vou continuar testando pra vocês. Fora que a qualidade não é muito boa, não. Bom dia, galera! Já amanheceu aqui em Fortaleza. Vou pegar meu busão pra Jericoacoara. Olha, hoje esse vídeo foi literalmente vinte e quatro horas, tá? Já são seis da manhã aqui. Olha só. Realmente tem essa tela aqui de proteção. Então são seis da manhã. Acabei deixando o celular carregando um pouco. Mas ele durou o dia todo ontem, viu? Vou fazer umas fotinhas... É... Diurnas aqui pra vocês darem uma... Olhadinha aí na qualidade da câmera. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.